E aí família, tudo verde com vocês, aliás muito verde porque hoje tem palmeiras, hein? Então vamos lá que eu tenho informação pra trazer aqui pra vocês e quero muito saber a sua opinião, então fiquem comigo até o final, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootable, aquele aplicativo da hora top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração. Lembrando que você também tá podendo assistir aí a Boom Desliga, gente, ao vivo e de graça, de graça, porque você não paga absolutamente nada pra ter esse aplicativo do OneFootable aí no seu celular. Não consegue hoje assistir o Verdão ao vivo, então acompanha no aplicativo do OneFootable ali o resultado em tempo real, belezinha? Lance a lance, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar. Lembrando que o aplicativo é gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Se você chegou no vídeo até aqui, deixa um like aí pra fortalecer o canal, se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação que hoje vai ter muita coisa boa que eu estarei lá no Allianz Parque se tiver gols e eu conseguir filmar, já posto aqui pra vocês daquele jeito top do ângulo da torcida, tá bom? Vai ter pó jogo lá direto do Allianz Parque também, bora, bora ver o Verdão hoje, tá bom, gente? Então já fortalece aí com o like e ative as notificações, belezinha? O que eu quero trazer aqui pra vocês é os milhõezinhos aí que podem entrar no Palmeiras, isso mesmo, gente, nos próximos meses, no próximo mês. Vamos lá, só pra recapitular um pouquinho essa rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda joga hoje, né? Putz, lê na segunda-feira, nove e meia da noite, inclusive estou surpresa com o tanto de ingressos que foram vendidos, parece que já foram vendidos mais de 10 mil ingressos, e por que que eu estou surpresa? Porque o jogo é segunda-feira, nove e meia, e na estreia que foi contra o Bragantino, não tinha nem nove mil, acho que foi oito mil e pouco, né, torcedores, então acredito que vai ter um público agradável por ser uma segunda-feira, né, eles amam fazer isso com o torcedor do Palmeiras, e como eu falei, estarei lá presente, mas então, foi uma rodada que pro Palmeiras foi boa, por quê? Porque se o Palmeiras vence hoje, do esporte, automaticamente pegaremos a segunda colocação, ah, Cássia, mas o Flamengo tem dois jogos a menos, calma, o Flamengo não está lá nos seus melhores momentos, assim como o Palmeiras, há três jogos atrás, nós estávamos falando também de crise no Palmeiras, torcida pedindo a cabeça do Abel, hoje ou já o Palmeiras vive já um bom momento, por quê? Porque venceu os últimos dois jogos, pode vencer o terceiro, né, que o Palmeiras vacilou bastante, gente, de dez jogos que o Palmeiras jogou aí nos últimos, nos últimos, né, nas últimas semanas, o Palmeiras venceu apenas dois, né, apenas dois, então se a gente tivesse ganhado, nós estaríamos até sonhando, sim, com o Campeonato Brasileiro, o que eu acho difícil hoje, né, pelos pontos que o Atlético tem na frente, é lógico, muita coisa pode acontecer, pode ser que da próxima rodada eles comecem a perder, a perder, a perder, e percam aí ainda o Campeonato Brasileiro, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, aconteceu com o Palmeiras lá em 2009, quem não lembra, quem não lembra desse ocorrido, né, mas hoje nós estamos falando do Atlético que vem jogando muito, tá, às vezes eu pego pra assistir alguns jogos aqui, realmente é um time muito organizado, eles contrataram, eles investiram para isso, então temos que reconhecer, gente, que infelizmente, infelizmente eu acho que esse título é do Atlético, tá, e com os méritos, né, lutaram muito pra conseguir, enfim, mas, 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 eu vou acreditar no Palmeiras até o último minuto, né, não, por que não sonhar, por que não acreditar que o Atlético vai tropeçar daqui a alguns jogos, por que não, muita coisa pode acontecer, mas o Palmeiras ficando com a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, brasileiro, e aí que eu quero trazer os milhões aqui pra vocês, até fiz uma colinha aqui na mão, gente, por que que eu falei que pode entrar milhões aí, é, nos próximos meses no Palmeiras? Gente, se o Palmeiras fica em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, na segunda colocação até o final aí, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, né, olha só, o Palmeiras pode embolsar, somando já os 70 milhões que o Palmeiras ganhou nessa trajetória da Libertadores, 180 milhões de reais, só em premiações, gente, isso eu não estou falando de venda de jogadores, eu não estou falando de público no Allianz Parque, eu estou falando da colocação que o Palmeiras pode se encontrar no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vencendo a Libertadores, e ainda tem o Mundial, se o Palmeiras vence a Libertadores, vai com o Mundial, ainda tem mais uma grana aí, fora que o Palmeiras ganhou também no Paulista, né, ficando aí, sendo vice do Paulista, que eu nem coloquei isso na soma, mas olha o investimento, né, olha a grana que o Palmeiras pode ganhar pra sim fazer o investimento, caso o Palmeiras não ganhe a Libertadores, seja vice da Libertadores, o Palmeiras ficaria com 133 milhões, somando que o Palmeiras ficaria em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e somando o vice da Libertadores, e tudo que o Palmeiras conseguiu nessa trajetória já da Libertadores, espero que sejam 180 milhões, né, gente, e o que eu quero trazer com isso, não adianta também ganhar milhões, milhões e milhões, e ficar o Gagliotti falando, ah, é o Gagliotti, vai sair, né, a austeridade financeira, que tá ok, né, o Palmeiras hoje é um clube que se encontra com as suas dívidas pagas, não tá devendo valores astronômicos pra ninguém, e com isso não adianta ficar só ganhando, 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 e não investindo, hoje a gente tem os nossos pés atrás, as nossas críticas, por quê? A gente fica pensando, nossa, como vai ser o Palmeiras na final da Libertadores? Porque o Palmeiras não contratou, o Palmeiras não investiu, então faz com que o torcedor não tenha, eu ia falar confiança, não confiança a gente tem sim, mas com que o torcedor tenha suas dúvidas, de como vai ser, como o Palmeiras vai se portar, meu Deus, a gente não fez nenhuma contratação, então eu espero que com a Leila, né, ô Tia Leila, fiquei sabendo que você tá querendo investir pesado aí no Palmeiras, com essas premiações, gente, quase 200 milhões, né, em premiações, esses 200 milhões, imagina quantos jogadores que dá pro Palmeiras contratar, fazer um limpa, isso, como eu tô falando, não tô falando de venda ainda, não coloquei vendas de jogadores, que provavelmente vai acontecer um limpa no Palmeiras, ganhando ou não ganhando a Libertadores, tá, então pode acontecer muitas vendas, vai entrar um bom dinheiro, Leila, tô sabendo que Gabriel Jesus não está feliz lá no City, hein, cabe Gabriel Jesus nesse Palmeiras? Se contratar um meia, Gabriel Jesus aqui vai arrebentar de fazer gols, eu acho o Gabriel Jesus um craque sim, tá, não sei se ele voltaria agora, ele ainda tem mercado lá fora, mas é um jogador pra você olhar com carinho e trocar uma ideia com ele, por que não? Eu lembro que eu estava na despedida do Gabriel Jesus, o quanto ele chorou, se emocionou e disse que um dia ele voltaria a jogar no Palmeiras, é lógico que a gente já imagina, ah, o dia quando o jogador estivesse aposentando, mas por que não? Porque hoje eles podem ver com bons olhos o Palmeiras, com a Leila, com os investimentos que ela provavelmente vai fazer, com um time que está sempre chegando aí na final da Libertadores, competindo na Libertadores, né, são duas finais de Libertadores aí, seguidas, um time que está sempre brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, né, então é um time competitivo hoje, um time que qualquer clube, qualquer jogador vai olhar com bons olhos pro Palmeiras, o Palmeiras está competindo, pô, quem não quer, quem não quer hoje jogar no Palmeiras, é muito difícil, apesar da gente saber que hoje o dólar está muito alto, o euro está muito alto, então o jogador já pensa isso, né, se eu estou na Europa, enfim, eu ganho, olha o tanto que eu vou ganhar, mas, pensa com carinho aí, tia Leila, Gabriel Jesus, pensa com carinho, amigão, olha, você aqui no Palmeiras vai ter muito espaço, viu, muito, 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 vai trazer muitas alegrias pro torcedor, inclusive, enfim, era um vídeo aí que eu queria trazer pra vocês, falando um pouquinho desse dinheiro que o Palmeiras pode ganhar, e ainda, né, fora outras vendas, né, que eu não coloquei aqui, mas que a gente pode fazer, montar um grande time pro ano que vem, um grande time, um time forte, peças pontuais, peças que vão fazer a diferença, não me venha contratar, com todo respeito, o jogador que brilhou lá no América, o jogador do não sei das quantas, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar grande, trazer um cara de camisa, de responsabilidade, um cara com uma bagagem, eu acho que esse é o tipo de jogador que o Palmeiras precisa, é minha opinião, queria saber a de vocês aí, sobre essa graninha que o Palmeiras pode ganhar, aguardo vocês um pós-jogo aqui no canal, belezinha? E só pra finalizar, lembrando que ainda tá rolando, gente, a rifa do Digão, tá bom? Então se você não adquiriu o seu número ainda, corre lá pra adquirir, é uma camisa do Palmeiras oficial, você pode escolher tanto a feminina, a masculina, a branca, a verde, é você que escolhe quando você ganhar, belezinha? Então vou deixar, inclusive, fixado aqui no comentário, tá bom? Um beijo, um abraço, a gente se vê mais tarde, até mais e avante, palestra! Obrigado! Obrigado!